Você já deve ter ouvido falar em algum momento sobre o risco de colisão de um asteroide gigantesco com o nosso planeta. Esse tipo de notícia foi comum no final de 2023, gerando medo e apreensão em algumas pessoas. O assunto continuou com a chegada de 2024, a notícia de que o asteroide gigante 2007 FT3, também conhecido como o asteroide perdido, seria o causador de uma catástrofe e esse ano se espalhou pela internet rapidamente. Isso porque esse asteroide até então desaparecido resolveu aparecer em uma rota próxima da Terra. Esse asteroide foi descoberto e analisado pela NASA durante 26 horas em 21 de março de 2007, e depois desapareceu no espaço, por isso ele ganhou o nome de asteroide perdido. A NASA conseguiu calcular sua órbita com base em 14 pontos de observação ao longo desses dois dias. Essa análise revelou 89 possíveis pontos de impacto, incluindo um em 5 de outubro de 2024. O gigantesco asteroide 2007 FT3, que tem cerca de 341 metros de diâmetro, se colidisse com a Terra liberaria uma energia equivalente a 2,6 bilhões de toneladas de TNT. Apesar de todos os alarmes, em nota a NASA declarou que não há possibilidade dessa colisão acontecer, ou de outra envolvendo asteroides desse tamanho acontecer com o nosso planeta nos próximos 100 anos. Agora que você já está se sentindo mais tranquilo, vamos relembrar o estrago feito pela maior queda de asteroide da história do mundo em nossos tempos modernos. Você já ouviu falar sobre o Dia Internacional do Asteroide? O Dia Internacional do Asteroide, também conhecido como Asteroide Day, é comemorado no dia 30 de junho e essa data não é uma coincidência, foi em 30 de junho de 1908 que a maior queda de asteroide já presenciada pela humanidade na Era Moderna ocorreu. O evento de Tunguska foi registrado na região atual da Sibéria, na Rússia, na época e por décadas, talvez até os dias de hoje, é motivo de debate. O fato de não ter sido encontrada nenhuma cratera referente à queda do objeto celeste, mesmo após diversas expedições e buscas, gerou diversas discussões no ramo da astronomia. Pesquisas recentes indicam que o que causou a explosão que devastou milhares de quilômetros quadrados na região próxima ao rio Potikamenaya-Tunguska foi originada do deslocamento de ar, resultante da destruição do asteroide em sua entrada na Terra. Para se ter noção do tamanho da destruição causada pelo asteroide, é estimado que a explosão teve um grau entre 5 a 30 megatons de TNT, algo equivalente a mil vezes a bomba de Hiroshima. Por sorte, Vanavara, cidade mais próxima do local da explosão, estava a mais de 60 quilômetros e não foi destruída pelo evento. Nenhuma morte pelo Tunguska foi confirmada, apesar de algumas especulações. Os moradores de Vanavara conseguiram ver a enorme bola de fogo no céu. Nos dias que se seguiram, os céus noturnos na Ásia e na Europa estavam incandescentes e a explosão foi registrada em diversas estações sísmicas do continente. Foi muito chocante, pois foi um dos maiores eventos de impacto que a humanidade pôde testemunhar. O asteroide não chegou a tocar o solo, mas deixou um raio de destruição e gerou uma onda de calor sentida a mais de 60 quilômetros de distância. O impacto da velocidade com que o asteroide se aproximou-aproximou da Terra foi suficiente para destruir 1.200 quilômetros quadrados de floresta, ou seja, mais de 8 milhões de árvores. Os tremores causados pelo choque puderam ser sentidos até na Inglaterra. Esse asteroide media cerca de 17 a 20 metros de diâmetro, com uma massa inicial estimada de 11 mil toneladas. Apesar de não haver vítimas fatais confirmadas do evento, moradores da cidade de Vanavara viram a bola de fogo e sentiram o calor, e muitos foram arremessados em longas distâncias. A onda de choque quebrou vidros de janelas e deixou mais de mil pessoas feridas. O Dia Internacional do Asteroide passou a ser celebrado oficialmente a partir de 2016. A definição foi dada pela ONU para um dia de conscientização do público sobre os asteroides. Se você assistiu esse vídeo até o fim, deixe nos comentários, eu fiquei. Assim irei saber que realmente estou no caminho certo nos conteúdos aqui do canal. Super beijo, te espero no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.